Esse é o PCdoB, sempre do teu lado. Vote nos candidatos do PCdoB. Vamos juntos fazer o Rio Grande voltar a crescer. E aí, beleza? É Manuela! Nesses quatro anos em Brasília, mostramos que é possível sim fazer uma nova política. Agora, queremos renovar o nosso sonho. Pega a tua bandeira, conversa com os teus amigos e família, faz um voto novo a cada dia. Juntos, com Dilma e Tarso, vamos construir um país mais justo. Vem com a gente! Essa é a cara da nova política. Eu sou Manuela 6565.